O Afonso trocou o quadro da dama por outra pintura da mesma dama, mas sem roupa. A Maricruz completamente desnuda. Vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Afonso de Lomo, cadê você? Cadê você? Ele tá morto. Ele tá morto, tá morto. O Otávio matou o Afonso. O Otávio matou ele? Ele o matou por minha causa, mas se eu for até lá e assumir a culpa por ele, não vão prendê-lo. Quem matou o Afonso de Lomo fui eu. O Otávio matou o Afonso.